A Nokia anunciou o lançamento do modelo 2780 Flip nos Estados Unidos. Segundo informações da marca, o novo telefone traz duas telas de qualidade LCD, uma externa para exibir o horário e outra interna de 2,8 polegadas para navegação nas configurações do sistema. Ele não tem suporte a touchscreen, mas tem botões alfonuméricos para realizar chamadas ou digitar mensagens focando em pessoas sem afinidade com a tecnologia. O dobrável também traz na parte traseira uma câmera com resolução de 5 megapixels ao lado de um flash de LED para captura de imagens. Embora tenha confirmado a chegada do Nokia 2780 Flip, a fabricante não revelou detalhes sobre a ficha técnica interna do aparelho. A conectividade dele inclui 4G LTE com gravação de voz em qualidade HD e autonomia de até 7 horas de conversação ativa e 18 horas no modo stand-by. Esse novo celular acessível da Nokia estará disponível para compra a partir do dia 15 de novembro nos Estados Unidos em parceria com as operadoras AT&T, Verizon e T-Mobile. E o seu preço sugerido é de US$ 90, cerca de US$ 459 em conversão direta. E esse foi o vídeo de hoje, galera. Beleza? Falou! Tchau! 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 Tchau!